A principal delas e importante é que não serão realizadas autópsias por morte natural por qualquer causa, ou seja, em caso de morte natural de causa desconhecida, o corpo não deve ser e não será encaminhado ao serviço de verificação de óbitos, o SVA. Bom, e como procederemos então? Vamos lá. 1. Nos casos de óbitos confirmados laboratoriamente por Covid-19, ou seja, com exame positivo para o coronavírus, o médico deve preencher a declaração como uma morte bem indefinida, anotando explicitamente como causa terminal a síndrome respiratória aguda grave e como doença básica a infecção por coronavírus ou Covid-19. Ou seja, nesses casos, na primeira linha do bloco 5, item 1, o médico deverá escrever síndrome respiratória aguda grave ou doença respiratória aguda e na segunda linha, infecção por coronavírus ou simplesmente Covid-19. Ou, em outro exemplo, o paciente é confirmado para Covid-19, mas evoluiu com miocardite e choque cardiogênico. A declaração deverá conter choque cardiogênico, miocardite viral e Covid-19 nesta ordem. Muito importante, o médico deve anotar no item 2 as comorbidades existentes, tais como diabetes médicos, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronavírus e outras doenças associadas. 2. Óbitos decorrentes de síndrome respiratória aguda grave com suspeita clínica de Covid-19, porém sem confirmação diagnóstica. É naqueles casos em que ou não foi colhido o exame ou o exame ainda não chegou ao resultado. O que deve ser feito? Deve ser colhido suave nasal nas duas narinas e na orofaringe pós-mortem, até 24 horas após o óbito, caso não tenha sido colhido em vida. Nesses casos, a declaração de óbito deve constar síndrome respiratória aguda grave e logo embaixo o médico deve anotar, aguarda exames. 3. Óbito sem suspeita clínica de Covid-19 em que o médico conhece a doença pré-existente ou, então, que pelas informações do prontuário é possível estabelecer um diagnóstico. Aí o médico deve preencher a declaração com os dados disponíveis, como morte bem definida, como se faz hoje normalmente. Por exemplo, paciente sem suspeita de Covid-19, sabidamente com doença coronariana, por conhecimento prévio do médico ou por anotações de prontuário que tem morte súbita, o médico pode preencher a declaração como fibração ventricular e infarto agudo do miocárdio. 4. As informações disponíveis não permitem a definição da causa, mas não há suspeita clínica de Covid-19. A declaração de óbito deve ser preenchida pelo médico que assistiu o paciente ou que constatou o óbito e deve ser preenchido o chamado questionário da autópsia verbal. E a declaração de óbito deve constatar como informações coletadas da autópsia verbal. Tem que se escrever isso, informações coletadas da autópsia verbal. E o que é autópsia verbal? O questionário de autópsia verbal é um documento que deve ser preenchido pelo médico ou por membro da equipe de saúde com informações colhidas junto aos familiares. Esse documento está disponível nos serviços de saúde ou então pode ser acessado pelo site www.ccd.saude.sp.gov.br O formulário de autópsia verbal preenchido deverá ser digitalizado e encaminhado por e-mail para autópsiaverbal.saude.sp.gov.br com informações que permitem a identificação do caso, com o número da declaração de óbito, iniciais do nome do paciente e cidade onde ocorreu o óbito. Obrigado.